Hoje são 17 de maio, vamos fazer uma reflexão sobre a distopia democrática atual do Brasil. Vejam aqui na capa o que eu coloquei e aqui, vocês vão ver aqui o Clezão que morreu, vamos ver aqui o que está acontecendo na Argentina. Você sabia que tem muitas pessoas desesperadas desses milhares de presos e tornozelados que, segundo informações, estão fugindo do Brasil? Fugindo não, estão indo embora porque nós não temos leis, não temos justiça. Então não adianta ficar aqui no Brasil porque virou uma ditadura. Aqui ninguém vai ser julgado conforme a lei, culpado ou não, ninguém vai ser responsabilizado como deveria ser com a ampla defesa. Então as pessoas desesperadas, desempregadas, perseguidas, sem conta bancária, assassinadas, porque não tem mais vida, eles não tem passaporte, eles não tem conta em banco, não pode usar rede social, não pode trabalhar. Então a única solução nessa situação é realmente se invadir. Então nós vimos que a Argentina teria negado informar a gestapo brasileira o nome dos presos que pediram asilo político lá naquele país. Bem, o que eles fizeram? Só um país democrático, um país livre, como seria os Estados Unidos, seria, por exemplo, Israel, seria o Reino Unido, a Grã-Bretanha, onde existe ainda a lei, é que as pessoas podem se sentir seguras. Isso aí se chama direitos humanos. Esse é verdadeiro direitos humanos. Se a pessoa vai morrer ou vai ficar presa eternamente sem poder saber nem do que está sendo acusada, sendo que muitas pessoas nada fizeram, a única solução é realmente o aeroporto. Então vemos aí isso que está acontecendo. Milhares de pessoas, não são essas três ou quatro que eu botei aí, que estão ou exiladas, ou perseguidas, ou presas, ou tornozeladas, ou pessoas que vão morrer na cadeia, como o Roberto Jefferson e outros. Pessoas que não fizeram nada e tiveram que abandonar o país para não morrer dentro de uma cadeia, que a situação está muito ruim. Então, vou mostrar para vocês, pessoal, a distópica democracia brasileira. O que é isso? O que é a distopia democrática do Brasil? Nós vamos traçar um paralelo histórico com outros países e a República Brasileira atual, que é o regime atual. Vamos fazer um paralelo com a República da antiga União Soviética, do Lênin e do Stalin, lá na década de 20, 30, 40, e que vivemos hoje no Brasil uma situação muito semelhante. Uma leitura comparada, a gente verifica que um livro deles, que eu vou mostrar para vocês, do Arquipélago de Alexandre Sorzeníntes, nós estamos vivendo uma situação muito, muito semelhante. Então, o que faz o PT no Brasil hoje? Vejam aqui esse autor, Alexandre Sorzeníntes, que é um russo, que esteve preso nos gulogs, que são os campos de concentração russos, que ele descreveu a ditadura do leninismo e do stalinismo perfeitamente como ocorreu. Isso é literatura, isso é cultura. Então, o que havia naquela época e o que estão fazendo no Brasil hoje? Perseguições aos conservadores, aos contrários, prisões, banimento, aparelhamento do Estado, estão enchendo a máquina estatal de companheiros, companheiros. E ainda, por que nós estamos vivendo isso? Por que nós vivemos toda essa situação, essa tragédia? Show satânico da Madonna, paga com dinheiro e pouco no Rio de Janeiro, por um petista. Nós estamos vivendo aqui o Rio Grande do Sul debaixo d'água, e eles, ainda, se não é o São Paulo lá, o governador Tarcísio, providenciaram as bombas para secar a cidade, não vão ficar 50 dias, 60 dias debaixo d'água aqui. Sem tirar essa água que está parada, que está estacionada dentro da cidade, não vai resolver nada. E o comércio está parado, as pessoas sem aula, desempregadas, sem poder se locomover dentro da cidade, porque as pessoas não têm o planejamento e não se interessam pelo povo. Se interessam apenas em defender, defender o caráter, defender a honra do atual mandatário. Então, pessoal, eles estão preocupados só com isso, com a imagem do seu presidente, a criação de órgãos secretos para combater fake news, para perseguir pessoas, para destruir ainda mais o Estado Democrático de Direito. E como é que a gente pode solucionar isso? A solução está em estudar, está nos intelectuais, está nos exemplos que nós deixamos. O próprio Sovreninski tem aquele escritor cubano, Armando Valadares, que enfrentou o regime de Fidel Castro, de cabeça erguida, com altivez, assim como o Sovreninski, assim como muitas pessoas enfrentam o regime atual do Brasil, com altivez. Alan Santos, Ludmilla Linsgrilo, Oswaldo Eustáquio, tantos aí que eu poderia citar, que enfrentam a ditadura de cabeça erguida. Eles não se entregam. E é isso aí que tem que acontecer. É isso que nós temos que fazer. Bom, pessoal, para isso, então, os intelectuais, tanto aqui de dentro do país como de fora, a solução é escrever. Não se derruba ditadores e ditaduras, se mata ditadores através da escrita, através da literatura, do cinema, das artes. A ditadura só tem uma solução. Ou você foge para fora e começa a fazer as denúncias lá de fora, ou vocês fazem as denúncias daqui de dentro para fora. Do contrário, o mundo não toma conhecimento do que está acontecendo e a gente não se livra nunca dessa bandidagem aí. Então, meus amigos, para começar, vamos começar com dez livros aqui, que são distopias, que são obras fantásticas, tanto de ficção como de realidade. começaremos com o Gullock, o arquipélago Gullock, de Sozhenitsky, vamos ver o Oro, George Oro, 1984, o Fahrenheit, o Admirado do Mundo Novo, Laranja Mecânica, Nós, esse livro, Nós, ele foi uma ficção que antecipou o regime soviético. Antes que o regime se instalasse, um escritor, um intelectual, um filósofo, já previa tudo aquilo que ia acontecer, mas o povo não acordou. O Comunista Exposto é uma obra que demonstra todas as falácias do comunismo e como é que eles se infiltram no país. A desinformação explica como é que age a nossa imprensa comprada, a nossa mídia esquerdista, militante. E depois, Os Psicopatas do Poder, que é uma obra fantástica para a gente entender como é que funciona esses malucos que estão aí prendendo e fazendo falcatrua. O Foro de São Paulo, que manda aqui, que administra América Latina. Vocês vão entender o que é o Foro de São Paulo, que ninguém conhece. E como é que funciona o processo. Dois livros iguais aqui. O Processo de Kafka, que é um processo que dura eternamente e a pessoa não sabe nem do que está sendo processado. E o Inquérito do Fim do Mundo, que é um dos livros da doutora Ludmilla Lins Grimm, que fala sobre a destruição do Estado Democrático de Direito, o Fim do Sistema Judicial, a Morte da Justiça no Brasil. Isso tudo aí a gente vai estudar e vai aprender. Vou deixar para vocês, então, o livro aqui na descrição para vocês verem. Livro que vocês encontrarão de graça no YouTube. E um filme aqui soviético para vocês entenderem como é que funciona, como é que funcionou lá a Revolução Russa e como é que funciona aqui a Revolução Petista no Brasil. Pessoal, peço a todos que se inscrevam nesse canal e compartilhem isso. É muito importante para que o YouTube dê visualizações para isso aqui, para que as pessoas consigam ver isso aqui. E vou indicar também o canal da doutora Ludmilla Lins Grimm e os cursos que ela está dando para orientar as pessoas. Se os nossos políticos, se os nossos intelectuais estudassem mais, nós íamos perceber que nós vivemos uma ditadura disfarçada, nós vivemos com prisões ilegais, censuras, tribunais de sessão, a justiça, o juiz que julga é o mesmo que faz o inquérito, é o mesmo que persegue, é o mesmo que acusa, tudo ao mesmo tempo. O desrespeito às leis e à Constituição, os expurgos, os passaportes confiscados, os exílios, as prisões sem crime, perseguições de opositores, assassinato e reputação das pessoas, até pela mídia, o controle social, a proibição de sair do país, o fuzilamento virtual da pessoa, o cancelamento das pessoas. E isso tudo está no livro que acontece lá na União Soviética e está acontecendo exatamente a mesma coisa no Brasil. Pessoal, amanhã eu espero vocês aqui também, mas vejam o que eu deixei na descrição para vocês. Por favor.